A Lunaristo, basicamente, ele entra na plataforma e consegue ver alguma questão. Coloca aí na plataforma, por favor, Fernando. Pode ser prova, pode ser revisão inteligente, pode ser qualquer local onde você se depare com alguma questão. E quando você finaliza a questão, mostra aqui em cima, olha só, nível de dificuldade. Moderado. Sabe por que é moderado? Porque teve 49% de acerto. Vamos dar uma olhadinha numa questão que é mais fácil, como por exemplo, essa, nível de dificuldade ali no verdinho. Sabe por que ele é fácil? Gabarito letra D, 75% das pessoas marcaram essa. Agora vamos olhar uma questão difícil. Essa aqui é a 22, PSU de Minas 2022. É uma questão difícil porque teve apenas 26% de pessoas marcando o gabarito correto. Ou seja, uma vez, por exemplo, que eu tivesse terminado essa prova do PSU de Minas, eu poderia priorizar a correção dos meus erros para aqueles erros que de fato são mais importantes. Porque eu errei e eu sei que os meus concorrentes não erraram. Vamos voltar para a plataforma, Barreto, que eu tinha prometido falar de um aspecto que eu acho que agora vai fazer sentido para a galera. Entra lá no seu boletim de novo, no mês de maio, para a gente ver o desempenho por tema. Por favor. Vamos lá, descendo aqui, desempenho e prioridades por tema. Vocês já lembram, cara, que isso aqui está na ordem de prioridade, a coluna da esquerda ali de prioridade. Um pouco à direita tem a incidência e lá à direita, na última coluna à direita, está lá o desempenho que o Barreto teve em cada tema este mês. E aí tem 33%, 20%, 50%, 29% e assim por diante. Claro que esse número, esse valor absoluto, no caso, por exemplo, do primeiro tema, ele fez três questões e errou uma. Então ele teve 33% de aproveitamento nesse assunto. Esse valor absoluto é importante. Só que ele não é decisivo. Sabe por quê? Eu posso dizer para o Barreto, por exemplo, que eu fiz 20 questões sobre diabetes, né, que é uma aula que ele deu, e eu acertei 80% dessas questões. Será que essa é uma notícia boa ou uma notícia ruim? Depende. Cara, se eu fiz 20 questões fáceis sobre diabetes, infelizmente 80% não é o suficiente. 80% é menos do que eu deveria. Eu deveria chegar a 90%, 95%. Idealmente chegar aos 95% da fórmula Aristo. Então o seu valor absoluto de desempenho, ele é muito menos importante do que o seu valor relativo por nível de dificuldade. Da mesma maneira, se eu tivesse feito 20 questões difíceis e eu tivesse tirado 55%, por exemplo, cara, isso seria uma grande nota. Uma nota espetacular. Porque eu teria tirado mais de 50% em questões difíceis, que a maioria tira menos do que 40%. A maioria vai tirar 20%, 20 e poucos por cento. Então tudo vai depender do nível de dificuldade das questões. E o aluno Aristo não vai precisar se preocupar com isso, porque um dos parâmetros fundamentais da nossa plataforma é exatamente o seu desempenho por nível de dificuldade. Então eu posso ter feito 100 questões do mesmo tema que o Barreto, ter tirado exatamente a mesma nota, só que na verdade a gente ter desempenhos completamente diferentes, basicamente por uma diferença no nível de dificuldade das questões. Obrigado.